Boa noite, crianças. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Essa semana é uma semana especial. E vocês sabem por quê? Porque é a festa de São João. Então, hoje a história de São João que vamos contar é uma história assim especial. Como é a festa de São João, que é uma festa do ano muito especial. No inverno, no frio, a gente acende a lareira para poder sentir o calorzinho no coração. Então, muitos e muitos anos atrás, o João, o nosso querido João, andava pelo deserto. Porque ele queria absorver os raios do sol e, com isso, aprender a sabedoria do sol. Então, ele ficou muitos e muitos dias andando pelo deserto, onde não crescia nada, onde era difícil de achar comida e água, mas os raios do sol eram calorosos. Então, ali no deserto, também tinha um bisorrinho. E o bisorrinho viu o João andando ali, dia após dias, no calor do sol, e pensou, Eu não vou querer deixar o João ali sozinho, eu vou andar junto com ele. E assim o bisorrinho fez. E o João rezava, andava, e a noite esfriava, e deitava ali para dormir. E o bisorrinho pequeno, junto com ele, sempre. Quando os dias chegaram ao fim do João andar no deserto, ele, então, chegou na região onde era o rio Jordão. E o rio Jordão era uma região onde, então, o João começou a batizar as pessoas. E o bisorrinho pensou, o João, ele absorveu tanto o sol, as palavras dele têm tanto calor. Como eu posso ser como o João? Caloroso, irradiar a luz do sol. E o bisorrinho, então, ficou ao lado de São João, sempre. E quando o João batizava no rio Jordão, as pessoas vieram do mundo todo para ser batizados. E o pequeno bisorrinho ficou ao lado dele, e certo dia, ali do lado, pingou um pingo do rio Jordão nele. E ele pensou, ai, mas que alegria, agora eu sou batizado também. E a noite, quando escurecesse, o sol ia descer, a lua ia chegar, o bisorrinho, então, ao lado de São João, pensou. O São João, ele está iluminando a vida de todos. Como será que eu posso iluminar também? E aí, à noite, as pessoas precisavam voltar para casa, e o bisorrinho pensou, está muito escuro, eu vou iluminar. E com tanto calor dos raios do sol, e de tantos dias andando, andado no deserto, o bisorrinho, então, começou a iluminar. E desde o dia ali, ele virou um vagalume. E quando a gente percebe, à noite, e no escuridão, e no frio, o vagalume, então, irradia a sua luz, como o João fez. Andou no deserto, mas iluminou a sua luz. E assim, o São João, a festa da fogueira, vamos festejar essa semana com muita alegria. Pular a fogueira com coragem, dançar a dança da fita, e dançar com a trilha. Uma boa festa a todos vocês, e até semana que vem. E aí, vamos soprar na nossa vela? Até mais. Uma boa noite a todos.